Jorge, vamos brincar no parquinho! Tá bom, mas você vai contar! Tá bom! Um! Dois! Três! Quatro! Vou me esconder atrás da cadeira! Ela nunca vai me achar! Dez! Pronto! E lá vou eu! Acho que tá aqui atrás do fogão! Acho que sei onde ele está! Achei! Como foi que você me achou? Agora é sua vez! Jorge! Começa a contar! Um! Dois! Três! Quatro! Vou me esconder no armário! Dez! E lá vou eu! Acho que ela se escondeu atrás da cadeira! Com certeza! Ela tá na geladeira! Peppa! Eu me rendo! Peppa! Vem! Não me achou! Não me achou! Agora se esconde! Que eu vou te achar! Dois! 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 Dessa vez eu vou me esconder melhor! Dinossauro! Oi! Eu me escondo! Vai estar debaixo da cama! Oh! Dinossauro! Ótima ideia! Tá apertado! Tá apertado! Dez! Lago eu, Jorge! Talvez ele esteja ali! Não! Aqui não! Dinossauro! Você não sabe onde está o Jorge? Eu não vou dizer porque eu não traio os meus amigos! Ah! Eu já sabia! Jorge não sabe se esconder! Te encontrei! Acabou já! Sai daí! Ô Peppa! Acho que fiquei preso! Me ajuda! Jorge! Eu vou te ajudar! Ai! Não puxa com força! Tá doendo! Temos que pedir ajuda! Alô! Piloto! Preciso da sua ajuda! Urgente! Alô Peppa! Entendi tudo! Estou indo! General! Temos um trabalho urgente! Venha comigo! Alô! Tirei-me daqui! Jorge! 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 O socorro já está vindo! Peppa! O que aconteceu? A gente estava brincando de esconde-esconde e o Jorge ficou preso! Ah! Entendi! General! Levanta a cama! Que eu vou tirar ele! Agora! Tira ele! Eu vou tirar ele! Tira ele! Uu! George! Como você me atustou? Crianças! Mesmo que estejam brincando em casa! É preciso ter cuidado! Tem razão! Muito obrigado! Tira ele! Tira ele! Tira ele! Tira ele! Tira ele! Tira ele! Legenda por Sônia Ruberti